E a gente inicia o jornal Cidade Verde de hoje mostrando que um professor de educação física foi preso na manhã de hoje em uma escola da zona sul de Teresina. Ele foi condenado pela justiça por estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos de idade. Alcides Tony da Silva foi preso na manhã de hoje no bairro Promorá pela Força Tarefa, que cumpriu a decisão judicial. Ele havia cometido o crime de abuso de incapaz em 2011. No momento da prisão, ele ministrava a aula. Hoje, por volta de 10 horas da manhã, a gente deu cumprimento a esse mandato de prisão em uma unidade escolar da rede municipal aqui no bairro Promorá. Chegamos lá, ele estava lá na sala de aula e a gente cumpriu o mandato de prisão, comunicou para ele o fato, a decisão judicial tinha que ser cumprida. De acordo com a decisão, o educador físico Alcides Tony da Silva teria colocado a mão dentro da roupa da vítima, que na época tinha 9 anos de idade, e ainda tentado beijá-la enquanto assistia televisão. O réu cumprirá a pena de 8 anos e 15 dias em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. Na época do crime, a criança contou para a mãe, através de uma carta. De acordo com a Força Tarefa, o professor de Educação Física agiu com tranquilidade e já esperava a condenação do crime cometido há 8 anos. Ele reagiu de forma natural, até porque também ele já esperava por essa decisão judicial.